Você sabe como ver o gol quando o adversário quita a partida no FIFA 21? Quando você marca um gol, e o jogador do outro lado quita, você não consegue ver o gol indo em melhores momentos. Mas existe um jeito simples de ver o gol. Neste exemplo, ganhei a partida por 2 a 0 e o adversário quitou então para ver o gol, vou em melhores momentos e assisto todo o replay do primeiro gol que marquei. Como estamos vendo na tela. Tem que deixar todo o replay. Quando terminar e ficar essa imagem atrás do gol, basta clicar no R3 que serve para ver o replay. E pronto, vemos agora o último lance da partida que foi o segundo gol. Através do menu do replay é possível retroceder e ver outros lances do jogo. O menu fica oculto e para mostrar, basta apertar o botão triângulo. Existe uma série de comandos disponível no menu do replay. Podemos retroceder pressionando L2 ou avançar com R2. Se pressionamos muito até o final, o movimento será rápido. Se pressionamos de leve, o replay será mostrado de forma lenta. Se quisermos ver na velocidade normal, apertamos o X. No caso de você ter marcado apenas um gol, você precisará que exista algum lance, em melhores momentos. Neste caso, basta repetir o procedimento, aguardando todo o replay e depois clicando em R3. Também é possível ver o replay de todas as cobranças em uma disputa de pênaltis. Basta seguir o mesmo processo, ver o último gol da partida, aguardar o replay e apertar R3. Ou ver a última cobrança de pênalti e fazer o mesmo apertando o botão R3. Esse é a forma para ver aqueles gols quando o adversário puxa o cabo ou simplesmente desistir da partida. Então é isso, bom handicap na WL e até a próxima!